Bom pessoal, nesse projeto do PC Gamer de 10K aqui em abril de 2020 eu estou utilizando como processador um Ryzen 7 3800X que é um monstro de processador eu vou deixar toda a especificação aqui para vocês conferirem aqui, pausa o vídeo e dá uma olhada e ele vem com um cooler box muito bom mas quem tem cooler box da AMD sabe ele refrigera, mas não é tudo isso e também não é aquele silêncio dentro do gabinete então eu resolvi junto com o cliente colocar um sistema de refrigeração muito mais eficiente e optamos aqui por um water cooler da Cooler Master o Master Liquid ML 240p Mirage é um modelo com a bomba translúcida aqui ou seja, você consegue ver lá o líquido na parte de dentro 240mm aqui, é um radiador com duas fãs de 120mm toda RGB o cliente adora RGB, então por que não usar no projeto? Ah Leandro, com tantos modelos de water cooler no mercado por que esse modelo da Cooler Master? vou parar e deixar bem claro 5 anos de garantia não, você não ouviu errado 5 anos de garantia até onde eu sei a maior garantia que você pode encontrar no water cooler no mercado e quem conhece os meus projetos sabe que eu sempre procuro o equilíbrio entre o custo e o benefício de ter uma garantia o mais longa possível para você proteger o seu investimento garantia aqui no Brasil tranquila, é compatível com todas as tecnologias aqui de sincronismo ou assim, que as rotas, MS Mystic, Gigabyte RGB Fusion ai, quanto custa esse water cooler? olha, por volta de 651 reais no início de abril de 2020 eu peguei na Terabyte Shop, chegou rapidinho via transportadora vou deixar o link aí embaixo na descrição e vem comigo ver o que tem na caixa montar esse water cooler para um processador AMD instalar ele no PC e ver o desempenho aí em testes de muito estresse bora lá, vem comigo bom, então vamos dar uma olhada aqui o que vem na caixa aqui do water cooler Master Liquid ML240P Mirage da Cooler Master um dos water cooler que eu acho mais bonito do mercado principalmente por causa desse dessa janela aqui onde você consegue ver a bomba aqui com RGB vamos lá então deixa eu abrir a caixa aqui então a bomba aqui ainda com selinho, ó bomba muito bonita bem parruda, mas não é muito alta a mangueira aqui me impressionou aqui porque é bem flexível é bem mole isso é interessante porque na hora de montar você tem flexibilidade ali de arrumar a mangueira e é uma mangueira que tem uma extensão bem interessante aqui eu vou colocar a dimensão aí pra você usar tanto ele na frente quanto ele em cima do gabinete ou na frente você tem bastante espaço pra trabalhar aí vem dois cabos aqui eslivados o cabo pra você ligar na fan e o cabo de controle do RGB o radiador aqui, ó impecável de alumínio com a logo da Cooler Master aqui dos dois lados e a bomba aqui na parte de baixo tem o selinho que dá pra remover com toda a parte que vai ter contato com o processador aí de cobre pra ter o máximo de eficiência aí pra refrigerar o seu processador duas fans aqui de 120mm também RGB uma fan eu nunca vi diferente também ela tem um arco aqui, ó de acrílico no final então a pazinha não fica solta deve ser pra ter mais estabilidade aí e reduzir o ruído, ó não sei se dá pra perceber aqui eu vou dar uma vou mexer aqui, tá vendo? ela tem um desenho diferente, ó ela tem um arco aqui na ponta então duas fans aqui de excelente qualidade com borracha aqui pra não tripidar já vem instalada a borracha e os cabos também eslivado aí um cabo pra você ligar no RGB e o outro pra você alimentar as fans então tá aí as duas fans de 120mm agora aqui vem um saquinho cheio de cabo pra fazer a instalação a gente vai ver aqui tudo que é necessário mais alguns clips aqui mais alguns cabos pro RGB uma controladora caso você não queira usar a controladora RGB da sua placa-mãe você pode usar essa controladora tem mais uma caixinha aqui vamos dar uma olhada então aqui tem uma ferramenta pra instalação mais um cabo chicote aqueles cabos Y pra você alimentar duas fans usando apenas um cabo algumas travas aqui alguns clips e vem passa térmica aqui lógico passa térmica de excelente qualidade da Cooler Master aqui deixa eu abrir pra dar uma olhada então é Cooler Master Master Geoproc então vem já passa térmica não precisa se preocupar e ainda vem uma porção aqui de parafusos pinos de fixação tanto pra Intel quanto pra AMD aquela peça que vai na parte de trás da placa-mãe pra instalar a gente já vai ver a instalação aí passo a passo tanto pra Intel quanto pra AMD bom vamos lá montar então o Master Liquid a primeira coisa pra fazer é você consultar o manual isso mesmo olhar com calma tudo que você vai precisar o manual é bem claro com as imagens bem simples aqui tanto pra AMD quanto pra Intel então eu vou separar todos os itens que eu vou precisar aqui porque talvez eu não precise de todos alguns itens são exclusivos pra Intel outros pra AMD então eu separei aqui tudo que eu vou precisar pra montar aqui do lado de fora do gabinete e vou seguir as instruções logicamente aqui do manual então o manual aqui ilustrado aqui bem simples tem todas as informações aí vamos lá então primeiro montar essa peça aqui que vai ser a peça que vai ficar por baixo da placa-mãe na hora que você for sustentar aqui parafusar o watercooler na parte de cima nota que ela é compatível tanto com Intel quanto com AMD e aqui vem escrito aqui no cantinho AMD então nós vamos usar esse aqui de dentro então vou pegar essa pecinha aqui essa menor que a gente usa aqui no caso de montar o AMD no caso do Intel uma peça um pouco maior e vou pegar também essas pecinhas aqui tudo tem marcado no manual com uma letra de identificação bem simples então vou colocar a pecinha aqui onde está escrito AMD ela encaixa vou deixar aqui pro lado de fora e vou encaixar esse clipe aqui dessa forma nota que eu posso depois de encaixar o clipe levar ela para um lado ou para o outro agora ela está presa aqui vou fazer isso aqui nas quatro pontas então agora aqui como vocês podem ver as quatro pontas aqui instalada a pecinha que vai ficar lá por baixo da placa-mãe lembrando que ainda tem como você levar aqui para baixo ou para cima na hora de instalar sem ter que tirar o clipe eu vou deixar os meus aqui todos para fora está lá montado igualzinho você vê aqui na imagem no manual olha lá o K e o F depois aqui a instalação da placa-mãe a gente já vai fazer agora vamos fixar aqui os fãs no radiador para isso eu vou usar esse kit de parafusos aqui e uma chave Philips comum então eu vou parafusar as minhas fãs aqui respeitando aqui para onde vai sair os cabos aqui para a parte de trás do gabinete então eu vou instalar assim basta coincidir aqui os furos que eu tenho no radiador com as furações que eu tenho aqui na fã os parafusos são esses grandes aqui e como vocês podem ver dá para rosquear com a mão ou com o auxílio de uma chave vou dar aquela confirmada com a chave só para garantir numa boa aqui sem fazer força é basicamente um quarto de volta aqui depois que você já rosqueou com a mão é bom dar essa apertada aqui para não ficar vibrando e fazer ruído e nota que ele vem com uma borrachinha aqui para não tripidar então está parafusado aí as fãs agora vamos montar a bomba aqui vamos dar uma olhadinha no manual lá porque tem diferença da Intel para a MD nesse caso se for a Intel eu vou usar essa pecinha D aqui e fixar conforme vocês estão vendo na imagem para diferentes sockets agora se for a MD eu vou parafusar essa peça aqui que é maior com esses quatro parafusos aqui que é o N vamos lá vamos lá aqui tem a base de cobre aqui tem um vão nessa parte de dentro aqui eu vou encaixar ele aqui olha que é a parte do parafuso e aí simplesmente vou parafusar aqui então vamos lá encaixei aqui vou colocar um parafuso e repetir o procedimento aqui do outro lado e está aí montada a bomba aqui para instalar um processador da AMD então agora que eu já montei aqui a pecinha para instalar debaixo da placa-mãe e já montei aqui as fãs no radiador e a bomba bora instalar lá na placa-mãe bora lá então instalar na placa-mãe eu vou mostrar o procedimento aqui do lado de fora do gabinete que é bem mais fácil de entender fica com mais espaço para me mostrar cada um dos detalhes vamos lá a primeira coisa eu vou remover aqui da placa-mãe no caso eu estou montando uma placa-mãe para AMD um soquete AM4 uma Tomahawk Max da MSI uma placa intermediária B450 a placa muito boa tem review do canal dessa placa eu vou deixar aí no final do vídeo então eu vou remover aqui o kit original que sustenta aqueles coolers de presilha passa a soltar os parafusos aqui são quatro então está aqui removi a pecinha também vou retirar a peça aqui de baixo que sustenta pessoal uma coisa importante guardar esse kitzinho aqui porque se amanhã por exemplo você quiser vender a placa-mãe e ficar com esse watercooler ou trocar o sistema de refrigeração você vai precisar dessa peça no meu caso é uma máquina que eu estou montando para um cliente eu vou mandar junto com a caixa da placa-mãe para ele então deixa eu parafusar aqui para não perder então olha aí eu vou guardar esse kitzinho que é o original da placa-mãe que se amanhã eu for trocar o watercooler e voltar um cooler padrão ou vender essa placa-mãe fazer um rolo eu tenho isso aqui no meu caso é de cliente então eu vou colocar na caixa para devolver para ele agora aqui nesse local onde ficava o original eu vou colocar aquela peça que eu montei aqui por baixo então posicionando todas as pecinhas aqui para baixo para o lado dessa peça todas para o lado dessa pecinha eu vou posicionar essa peça lá de baixo se eu não bater é só levar aqui para um lado e para o outro no meu caso aqui são todas para fora ele vai encaixar aqui ele vai encaixar exatamente nesses furos aqui só colocar olha aqui na outra parte você vai ver o lugar onde coloca os parafusos então está em cima da base firme para mim conseguir parafusar e agora eu vou usar esse parafuso que tem rosca dos dois lados vem quatro eu vou parafusar com a mão mesmo deixa eu ver não tem lado os dois lados são iguais depois de fixar aqui nota que fica bambu fica com o jogo é assim mesmo e vem uma ferramenta aqui para me dar um aperto final bem de leve e agora é lógico que eu farei a instalação do processador eu vou fazer isso depois removeria esse selo aqui de proteção aplicaria a pasta térmica no processador é lógico eu só vou mostrar para vocês aqui do lado de fora que é mais fácil a última parte é lógico que a bomba vai ficar aqui ou na frente do teu gabinete ou aqui na parte de cima assim no meu caso ela vai ficar na parte de cima mais ou menos assim então eu vou instalar assim vou encaixar aqui e agora eu vou usar essas quatro peças aqui essas quatro porcas para prender aqui na parte de cima sempre em X aqui sempre em X então prendi esse lado vou prender o oposto aqui depois faço a mesma coisa do outro lado em X e agora que eu já rosquei com a mão vou vir com a chave Philips aqui da última última aperta é quase um quarto de volta com um pouco menos bom agora que eu já fixei a bomba aqui lógico que no gabinete eu iria parafusar aqui nessa parte aqui o radiador na parte de cima ou na parte da frente do gabinete aqui depende do teu projeto e agora fazer a ligação aqui dos cabos são basicamente seis fios aqui tem os fios do RGB tanto de cada um dos fãs aqui deixa eu separar aqui RGB e RGB dos fãs e aqui os cabos para alimentar as ventoinhas o cabo de força e aqui na bomba também a mesma coisa um cabo de força esse que você liga na placa mãe e um cabo aqui RGB de 5 volts no caso dessa placa mãe ela tem um local específico para ligar a bomba que é o pump e fã se a sua placa mãe não tiver você pode ligar no lugar que vem escrito CPU fã então eu vou ligar aqui no pump só tem um jeito de conectar está alimentada a bomba é lógico que depois eu vou organizar esses fios na hora da montagem e agora tem o cabo RGB de 5 volts aqui eu vou fazer depois eu vou primeiro alimentar as fãs aqui no caso é para ligar na CPU fã e como que eu faço para ligar duas e só tem um CPU fã acompanha esse cabo cabo Y de uma entrada na placa mãe eu alimento duas fãs vou ligar aqui no CPU fã e agora eu vou colocar aqui a fã 2 e a fã pronta as ventoinhas estão alimentadas agora só falta aqui cuidar da iluminação RGB agora pessoal para ligar o RGB que tem uma treta aí mas vamos resolver aqui porque existem diversas formas o manual mostra aqui uma forma usando o controlador que já acompanha aqui o kit é lógico então eu tenho um controlador de RGB aqui e eu posso também controlar direto pela placa mãe o problema é que existem dois tipos de LED RGB na placa mãe o de 3 pinos que é aquele que é de 5 volts e o de 12 volts que é o de 4 pinos e na placa mãe que eu estou montando no projeto adivinha só é o pino de 12 volts tem um aqui escrito RGB e tem um outro aqui também RGB1 mas ambos de 4 pinos ou seja é o de 12 volts se eu tenho uma placa mãe de 3 pinos que já tem um RGB nativo aqui é moleza eu vou pegar esse cabo Y aqui vou pulgar em cada um dos pinos são dois que vem da fã e um que vem da bomba então esse esse está vindo lá da fã para ligar não tem erro ele tem uma setinha aqui na ponta do plug e também são dois pinos de um lado pula um e um do outro então eu vou plugar o primeiro aqui vou plugar o segundo aqui e vou plugar o terceiro aqui um capricho que a Cooler Master teve aqui para essa conexão não soltar eu já cansei de montar a máquina aqui e passar fita isolante nesse tipo de ligação ela tem uma capinha que olha que legal você vem aqui em cima e pulga e ele junta a conexão aqui um capricho a mais eu acho que tem que ter na montagem se vê aqui a pecinha e essa ponta aqui do cabo Y é lógico que todo esse fio essa bagunça ficaria por trás da placa mãe lá no gabinete você não vai ver essa bagunça toda e essa parte aqui você vai plugar direto na placa mãe lá no conector de 5 volts RGB então vamos imaginar que essa placa mãe tivesse tecnologia eu virei aqui e plugaria aqui na placa mãe e está feita a ligação mas não é meu caso no meu caso eu não tenho o conector direto na placa mãe de 5 volts então eu vou usar a controladora essa controladora tem uma entrada aqui para você alimentar ela com o conector SATA então você vai plugar um SATA da fonte aqui e depois vai colar ela com dupla faça atrás do gabinete aqui eu tenho entradas A4, A3, A2 e A1 todas elas de 5 volts então eu vou plugar aqui mas eu tenho um problema a fêmea, a fêmea não dá então vem um saquinho aqui cheio desses adaptadores para você plugar aqui para você plugar aqui e agora ele ficou macho e aí eu posso fazer a ligação aqui se você quiser ligar que nem eu que eu usei o cabo Y legal se você quiser ligar individualmente cada uma das das peças aqui você pode ligar as fãs aqui vem esse adaptadorzinho aqui para todas as portas e agora eu vou fazer o que aqui eu vou usar um cabo para trazer o 12 volts lá da minha placa mãe que é esse aqui de um lado ele é 12 volts dá para saber porque tem 4 pinos e do outro lado ele tem um macho de 4 e aqui vem uma ligação MB de 12 MB de 5 então no meu caso MB de 12 eu vou plugar o macho aqui tem uma setinha e tem uma setinha aqui também para saber o lado do pino 1 ligar certinho e a outra parte aqui eu vou ligar conectar no 12 volts da minha placa mãe também seguindo essa ligação onde está 12 volts tem uma setinha aqui vou colocar a setinha para o lado do 12 volts do pino 1 lógico que vira alimentado aqui e aí eu estou controlando vi o software da minha placa mãe da MSI eu não preciso ficar clicando nos botões fisicamente aqui mas e se a minha placa mãe não tem suporte para as tecnologias de RGB então tira esse pino esquece ele a ligação aqui beleza e aí eu tenho um saquinho aqui cheio de cabo porque vai variar muito de placa mãe para placa mãe mas basicamente você vai usar esse cabo aqui para ligar numa porta USB aqui tem duas falta um pino num cantinho não tem como errar então liguei na porta USB aqui ficou uma conexão USB comum que você já conhece você vai usar esse cabo aqui para ligar aqui na porta USB e essa outra ponta do cabo vai vir aqui na sua controladora e agora dessa forma você consegue controlar aqui usando os botões aqui ou o software da Cooler Master bora lá agora instalar tudo isso no gabinete e ver funcionando então bora lá montar no PC aqui já instalei a placa mãe vou colocar o radiador aqui na parte de cima vou parafusar ele aqui com cuidado vou prender primeiro os parafusos agora vou terminar de parafusar aqui bem tranquilo agora vou colocar o filtro de poeira aqui que acompanha o gabinete está aí instalado vou colocar o chicote aqui para alimentar as ventoinhas aqui e passar ele aqui para a parte de trás depois eu ligo esses cabos vou passar também os cabos da RGB aqui para trás do gabinete já tirei o selinho da bomba não esquece ela vai ficar nessa posição vou aplicar a pasta térmica aqui da Cooler Master Master Geo Pro vou colocar uma gotona no centro aqui na verdade todo o conteúdo da embalagem essa pasta térmica espalha muito bem quando você faz pressão com o cooler então basta colocar uma gotona só vem para aplicar uma vez mesmo então vou colocar a bomba com cuidado ela encaixa aqui facilmente e agora vou prender com a mão as porcas aqui fazendo um X agora que eu já prendi aqui eu vou pegar a ferramenta que acompanha o kit e vou dar uma leve pressão aqui com muito cuidado sempre encher sempre na diagonal aperta um pouquinho um lado um pouquinho outro lado sem forçar mas também sem deixar o cooler bambu ele tem que exercer uma pressão aí para ter um arrefecimento melhor no seu processador o último ali ficou difícil eu fui com a chave Philips agora eu vou passar os cabos de RGB para trás ligar a bomba aqui no pump ou no CPU fan dependendo da sua placa mãe consulte sempre o manual agora aqui na parte de trás vou ligar naquele chicote as duas fans que vem do radiador eu já tenho uma controladora RGB nesse gabinete eu vou usar ela mesmo é uma controladora de 5 volts então eu vou ligar aqui os cabos que vem do LED direto na controladora vou usar um daqueles cabos Y que acompanha o kit lá liguei na controladora e vou ligar aqui as duas fans que vem do radiador colocar aquele clip para dar o acabamento aqui e olha aí como a máquina ficou espetacular com esse watercooler da Cooler Master o conjunto inteiro aí está com RGB mas com certeza chama muita atenção essa bomba da Cooler Master transparente aí você consegue ver lá rodando na parte de dentro o RGB todo endereçado então você consegue controlar mudar a cor facilmente aí deixa eu dar uma visão geral no PC aí tá aí a Galaxy RTX 2070 que eu usei nesse projeto e o Watercooler lá no meio chamando muita atenção deixa eu mostrar as fans aqui para vocês mesmo a toda velocidade é muito silenciosa essa fan olha aí olha aí a bomba é um espetáculo esse efeito bem diferente sempre vai ter um que comenta aí que não gostou do RGB posta nos comentários o que você achou se você achou bonito não achou achou legal não achou o projeto aí deixa a sua opinião nos comentários aí e não esquece de largar aquele joinha bom eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo mas vamos para o teste aqui eu já estou deixando o AIDA64 em estresse aqui por mais de 14 minutos aqui a temperatura máxima que ele atingiu foi em 82 graus Celsius e ele está estabilizado nessa temperatura aí deixa eu mostrar aqui para vocês no hardware monitor vocês podem ver o consumo em watts e a temperatura de 83 graus do processador aqui na parte de cima também vocês podem acompanhar o mínimo e o máximo e aqui a temperatura do sistema do chipset dos MOSFETs lá do VRM e do processador então está tudo muito bem aqui o Watercooler além de ser muito bonito também é bem eficiente para arrefecer a sua máquina como vocês podem ver eu vou dar um stop aqui para parar o teste e observe que no momento que eu paro o teste cai aqui o processador deixa de usar 100% e automaticamente a temperatura despenca já está em 77 69 e muito rapidamente ela vai voltar para o padrão aqui do Ryzen 3800X que é o que eu estou usando aqui para fazer o teste de algo em torno de 50 graus aí com o PC em funcionamento ou seja dê aquele estresse por mais de 15 minutos e a temperatura ficou ali travada em 80 82 graus o que é muito bom vou fazer um segundo teste aqui agora usando o Blender com o Classroom testando aqui uma aplicação de computação gráfica extremamente pesada o processador olha lá estou usando 100% de todos os núcleos do Ryzen 73800X eu abri aqui o AIDAN essa telinha do AIDAN só para monitoramento porque é fácil observar o gráfico ali com 100% de uso do processador deixa eu mostrar a temperatura para vocês no início do trabalho 80 graus todos os núcleos em uso sem exceção a 4.09 GHz deixa eu mostrar aqui para vocês o Hardware Monitor vocês podem observar as temperaturas do sistema PCH MOS e CPU então está em algo em torno de 80 graus nota a imagem sendo renderizada eu vou acelerar aqui para o final então chegando quase no final do teste o máximo que eu cheguei foi 82 graus eu estou com 100% de processamento a quase 8 minutos o teste terminou aqui você vai ver que o processador está caindo para 1% de uso e automaticamente você vai acompanhar a temperatura na parte de cima despencando 69 já caiu novamente para 61 e ele vai voltar no padrão de 48 50 graus mas muito rapidamente então ficou estável entre 80 e 82 graus também no teste com Blender então além de ser muito bonito o Water Cooler da Cooler Master também é muito eficiente para refrigerar o seu processador bom galera deixa eu falar aqui para vocês quais são as minhas impressões finais aqui desse Water Cooler da Cooler Master primeiro já falei o grande diferencial essa garantia que a Cooler Master entrega de 5 anos com certeza acreditando aí na qualidade do seu produto é um sistema de refrigeração extremamente silencioso eu coloquei o teste em estresse placa de vídeo processador tudo fechado aí no máximo e eu consegui aí com as fãs na sua rotação máxima muito próximo de 2000 RPM quase nenhum ruído é extremamente silencioso a qualidade dessas fãs é surpreendente mesmo no máximo o ruído é muito baixo e você consegue ver que tem um excelente fluxo de ar faz tempo que eu não coloco a mão em cima do gabinete e sinto realmente o vento ali saindo das fãs em questão de estética o que eu tenho para falar a bomba transparente é um charme e o efeito RGB aí você pode configurar da forma que você quiser aí com o software da placa-mãe ou uma controladora RGB de 5 volts que acompanha a caixa do produto eu gostei bastante espero que o cliente goste também e você o que achou? posta aí embaixo nos comentários não esquece de largar aquele joinha se inscrever no canal que não é inscrito ativar as notificações e até a próxima professorramos.com montando PC Game e aí 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 Tchau, tchau.